Sem pressão. Sem pressão nenhuma. Eu gostaria muito que você lesse aqui o que tá escrito aqui. Sem pressão, tá bom, cara? É isso, ó. Você vê que toda a equipe tá de Black School, né? O que tá escrito aqui na camiseta aqui? Você pode ler? Black School, Havisports Nutrition. Patrocina a gente. E aí, cara? O que você acha disso? Pô, missão dada, missão cumprida. Aê! Vamos lá, galera! Vamos ver! Missão dada, missão cumprida! Não, não, pega aí, por favor, a camiseta. Eu quero mostrar aí a camiseta. Amandinha, vem cá, ó. Mostra pra aquela câmera ali, ó. Aê! Eu falei pra vocês! Eu falei que a gente ia chegar lá, pô! Nós vamos gravar tudo isso aqui agora de Black School. Porque a partir de agora, esse podcast sem filtro tem um patrocínio de Black School. Isso aí, vamos lá. Isso aí, Marcelão. É hora do jabá também, né, cara? Eu quero primeiro te entregar um presente. Esse aqui é um presentinho da... Obrigado! Obrigado.